Fala galera, meu nome é Ed e hoje é convite do Burger King Eu vim conhecer a Arena Allianz, o estádio do Palmeiras Se liga só como é que foi o rolê A gente vai entrar no estádio agora, com o tour, com a galera reunida Aí de cara já dá pra ter uma ideia do tamanho da parada Se liga só Tô aqui com o meu mano colorado, que rolou no rolê também Também é palmeirense Trouxe até meu pai Pai do colorado, senhor colorado sênior Esse daqui é o andar onde fica a estabilidade de transmissão Então normalmente a imprensa fica pra procurar os jogos, onde tem as narrações E onde normalmente a organização do clube faz o monitoramento dos jogos, dos shows e tudo mais A gente vai entrar agora em uma das cabines de transmissão, pra dar uma olhada como é que é Aqui que é a cabine de transmissão, tem uma vista fodida do estádio, se liga só Agora a gente tá indo pro Camarote, pra dar uma olhada na... Camarote que chama? Camarote, você pode pedir um champanhe no rolê, se quiser? A gente vai pro Camarote pra dar uma olhada como é que é a vista de lá Esse daqui é o Camarote da W-Torre O rolê top Mano, o estádio é bonito demais, velho A gente vai entrar agora na sala de coletiva de imprensa, que é onde rolam as coletivas de imprensa Então normalmente a imprensa fica sentada nessas cadeirinhas daqui E os atletas ficam do outro lado, com o fundo dos patrocinadores Que é aquilo ali Esse espaço daqui é onde os jogadores costumam desembarcar pra ir pro jogo Então eles descem por aqui, passam pela zona mista e vão pro vestiário, que é pra onde a gente tá indo agora Dá uma olhada Vem comigo Essa daqui é a área de aquecimento, onde os caras se preparam antes do jogo Vamos aquecer colorau E aqui ficam os uniformes dos jogadores E aí como a gente entrou no vestiário, o que eu tive que fazer? Colocar camisas, trocar, preparar A gente já aqueceu ali Já aqueci Daqui a pouco a gente vai pro combate Vamos embora A gente pode entrar aqui dentro do gramado E mano Você é louco, velho Bagulho é muito, muito da hora Muito da hora, mano É tão bonito lá de cima como é aqui de baixo Muita experiência pra quem é palmeirense O passeio tá aberto Recomendo pra caralho pra você vir, velho É foda E agora eu vou tirar uma foto com uma coisa muito legal Que quem é palmeirense vai curtir, se liga Quem faz a visita no estádio pode ter a chance de tirar a foto com a Taça de Libertadores Que é foda Aqui? Vira palmeirense Eu não posso chegar mais perto Não posso chegar mais perto porque a moça é brava, não deixa Não é minha culpa, desculpa Mas é foda, uma experiência incrível, velho Esse foi nosso passeio na Arena Allianz Parque Foi foda Quem quiser vir, visitar, tem passeio aberto É só dar uma entrada no site do clube, tem todas as informações O passeio é fudido Se você é palmeirense, você tem que fazer É foda E... É isso aí, mano Se você gostou desse vídeo Dá um curtir Se inscreve no nosso canal É isso aí Valeu